E aí moçada, beleza? Sou o Heráclito e vou falar com vocês, continuar falando sobre a função inferior. Hoje, a intuição, não, perdão, a sensação introvertida do tipo intuição extrovertida. Fica sempre confuso falar essas coisas. Ok, eu ando meio sem tempo para fazer esses negócios, mas vamos lá. Mais uma vez, a boa parte do material que eu estou utilizando vem desse livro, Psicoterapia, da Marilis von Franz. E eu sugiro fortemente que vocês o leiam, nada substitui a leitura. Pois sim, mas antes, eu sempre faço isso no final, mas acho que o ideal é falar no começo. Por favor, se vocês tiverem afim de ajudar o canal, deem um joinha, ativem as notificações. E se não for inscrito, se inscreva, que vai ser muito bom, eu vou ficar muito contente. Então, vamos lá, né? O tipo, eu já expliquei, o tipo intuição extrovertida, mas para você que ainda não viu. A intuição, o que é a intuição? Ela é a percepção via inconsciente. E a intuição, ela percebe as possibilidades embrionárias que há em algo. No caso do intuitivo extrovertido, ele vai perceber essas possibilidades futuras, né? Que estão presentes de maneira embrionária, mas que a maioria das pessoas não vai perceber. Ele vai se dar conta disso. Ele vai ter esse tipo de premonição, ele vai ter esse tipo de percepção, né? A intuição é uma percepção via inconsciente. Em que ele vai se dar conta do que é que vai ser. Esse tipo vai ser encontrado muito facilmente entre homens de negócios, editores, inventores, homens de ciência que estão criando coisas novas. Em geral, são pessoas muito criativas. E a intuição para funcionar, ela não pode olhar as coisas com muita atenção. Mas eles vão fazendo até fácil. Tem que estar com os olhos meio semi-cerrados. Tem que ter um certo distanciamento das coisas para ver isso. Ela usa o seguinte exemplo. Um tipo de sensação, se ele olhasse para um sino, o que ele poderia dizer sobre isso? É um sino. Já um tipo intuitivo perceberia as várias possibilidades de utilizar aquele sino, de utilizá-lo criativamente. Tudo aquilo que há de embrionário no sino, poderia pensar, não. Isso poderia estar no topo da igreja, a gente poderia montar uma maquete, a gente poderia fazer um monte de coisa com esse sino. Além disso, o tipo de intuição extrovertida, se ele estiver voltado para as pessoas, ele vai rapidamente perceber pessoas de potencial, de valor, pessoas criativas. Até porque as pessoas criativas, em geral, são introvertidas. E qualquer objetividade é muito daninha. A criatividade. Então, esse tipo, ele vai ser o editor que vai chegar para um escritor que ninguém conhece e vai dizer, cara, ano que vem você vai ser a grande sensação editorial do momento. E entre homens de negócios também, pessoas que apostam na bolsa, que tem aquela... O que vai subir é isso aqui, o que vai cair é isso aqui, por meio dessa percepção via inconsciente, dessa intuição extrovertida. E aí, quando você está muito identificado com isso, o que é que acontece? O que é que mais perturba a intuição? A sensação. Então, você vai ter uma sensação introvertida inferior. E ela vai ter as qualidades da função inferior, vai ter qualidades quase místicas, ela vai ser emocional, ela vai ser lenta, pesada, inadaptada socialmente. E o intuitivo, ele em geral, ele pode ter dois problemas, porque essas coisas estão ligadas à sensação. O dinheiro e o sexo. É o horror. O complexo do dinheiro e o complexo do sexo podem estar presentes em várias outras pessoas. Mas no intuitivo é pior, porque ela toca a função inferior. Esses complexos tocam a função inferior. E o dinheiro e o sexo, eles precisam de um senso de realidade. Alguns intuitivos vão ter uma sexualidade muito grosseira e muito vulgar. E alguns vão exercer essa sexualidade. E eles vão ter um problema de realidade muito grande. O extrovertido, especialmente relacionado ao próprio corpo, ele não vai perceber quando está com fome. Ele não vai perceber quando ele está cansado. A não ser quando tiver um esgotamento nervoso. Porque essa sensação do corpo falta. Muitas vezes o intuitivo vai ser muito indisciplinado. Ele pode ser uma pessoa gorda, ele pode ser uma pessoa suja. A despeito dessa criatividade, dessa possibilidade de enxergar coisas futuras. Eu tenho a impressão que a minha função auxiliar é a intuição. E ela é muito, muito boa. É por muito pouco que o intelecto tenha oprimado. E teve uma vez, alguns anos atrás, fez muitos anos. Que eu ia sair para um grupo de estudos em Jung. E eu não percebi que o meu relógio tinha quebrado. Aí eu senti fome. Até quando eu fui olhar o relógio, eram 8 horas. Não tem razão de eu estar com fome. Agora que são 8 horas. Aí eu estudei, 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 estudei. Aí o meu estômago roncou. Aí eu olhei. Ah, ainda são 8 horas. Aí eu voltei. Aí eu estudei, estudei, estudei. Fiz mais um monte de coisa. Li um monte de coisa. Aí eu voltei morrendo de fome. Aí eu olhei. 8 horas. Ah, vou fazer outras coisas. Não vou comer. Claramente não vou comer. Por quê? 8 horas. E aí alguém me liga desse grupo de estudos. Cadê tu? Cadê tu o quê? Agora que são 8 horas. Cara, são quase 2 horas. Onde é que tu tá? Meu puta merda. Eu não comi, eu não fiz nada. Eu só fiquei lá. E aí eu descobri que a porcaria do relógio tava quebrada. E aí você vê que é mais ou menos assim que um tipo intuitivo funciona com relação ao próprio corpo, né? Eu tenho um conhecido que ele é, ou pelo menos ele se diz um tipo intuitivo. Ele deve ser mesmo, porque ele é sujo e indisciplinado e tem um péssimo gosto. E aí a gente fez um churrasco. E aí foi muito chocante. Porque foi muita carne, foi muito exagerado. E ele tava com a barriga normal. E aí ele foi comendo, 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 comendo. E aí a barriga dele foi inchando. Daqui a pouco a camisa dele tinha subido. E ele continuava comendo. E aí em determinado momento eu pensei, cara, tu vai morrer, para com isso. E aí tinha mais um monte de carne. E aí ele disse, não, não, vou parar. Ele comeu esse monte de carne antes de parar, assim. E aí eu falei, meu Deus do céu. Como é que é a pessoa? Pronto, isso é um tipo intuitivo, assim. E parecia um desenho animado. Porque a barriga dele foi aumentando. E a camisa foi subindo. Um negócio incrível. Até hoje o meu filho Vícaro lembra, assim. Mas ele vai explodir. Não tem condição. E isso já faz um tempo. Mas aí como é que vai funcionar essa sensação introvertida? Do tipo intuição extrovertida, né? A Marisa Von Franz, ela cita um exemplo muito interessante de um homem de negócio americano que foi procurado. Porque ele estava tendo sintomas psicossomáticos. E ele sonhou com um vagabundo. Um cara muito mal trapilho, muito mal vestido. E ela sugeriu que ele fizesse uma imaginação ativa e conversasse com esse tipo. Com esse vagabundo. E na imaginação ativa o cara falou, olha, quem está causando os seus sintomas psicossomáticos sou eu. Mas é porque você não está me dando atenção. Se você me desse atenção, isso iria desaparecer. E ele perguntou, tá, o que é que eu faço? Você vai se vestir como eu. Com roupas muito simples. E vai caminhar pelo campo. E a Marisa Von Franz sugeriu que ele assim o fizesse. E ele de fato o fez. E depois de uma semana os sintomas desapareceram. E ele teve uma sensação mística. De contato com a divindade da natureza. É a única maneira que ela conseguia traduzir. Porque era muito primitiva a maneira como ele teve isso. Mas o contato com a função inferior exige o sacrifício da função superior. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil. O que é que ocorre? Ele voltou para os Estados Unidos. E prometeu que ia continuar fazendo isso. E o cara era deixado em paz. Só que sempre aparecia um novo negócio, uma nova oportunidade, alguma coisa. E ele sempre corria atrás. Até que ele ficou para a próxima semana, para a próxima semana, para a próxima semana. E os sintomas voltaram. Aí ele aprendeu a lição. E começou a fazer isso. E voltaram a fazer isso. E a Marisa Von Franz fala que ele só tinha dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Mas o dinheiro era uma coisa abstrata no banco dele. Ele não usufruía de forma alguma desse dinheiro. Ele era absolutamente miserável. Muito infeliz. E ele era casado com uma mulher do tipo sensação. E ela aproveitava o dinheiro dele. E ele dizia que ganhava o dinheiro para ela. Mas ele só sabia ganhar dinheiro. Ele não tinha nenhuma capacidade de aproveitar esse dinheiro. E ela disse que até que ele comprou uma fazendinha. Comprou um cavalo. E uma vez por semana ele cuidava religiosamente desse cavalo. Como ele era um dipitutivo. Que não tinha muita habilidade com essas coisas físicas. Ele quebrou vários ossos andando de cavalo. Até que a coisa deu certo. E ele conseguiu finalmente usufruir de algum dinheiro que ele tinha. Mas para fazer isso. Para você entrar em contato com a função inferior. Ele teve que abrir mão de vários negócios. Perceber uma possibilidade de negócio. E dizer que outra pessoa vai ganhar dinheiro com isso. E não eu. Do contrário. A coisa nunca iria para frente. Porque ele estaria sempre correndo atrás. Porque ele sempre correu atrás. Nós só temos uma quantidade limitada de energia psíquica. Nós só temos uma quantidade limitada de tempo. Estar muito identificado com a função superior. É sempre estar correndo atrás de fazer o que a função superior quer fazer. No meu caso ficar pensando. Ou ficar imaginando possibilidades criativas. Ao invés de me preocupar. Se eu quiser desenvolver a minha função. Segundo auxiliar a sensação. Com o meu próprio corpo. Inclusive com a minha função sentimento. Porque ela se manifesta através do meu corpo. Por sinal. Eu estou de camiseta. Porque eu vou fazer crossfit daqui a pouco. Se você está fazendo crossfit. Você sabe que em qualquer situação. Você tem que meter isso na conversa. E falar para as pessoas sobre isso. Quando eu estou todo arrumadinho. Suspensório. Porque eu estou entre uma aula e outra. Como eu disse. O meu tempo está bem corrido. Então você precisa abdicar. Da função superior. Mas o que você gosta de fazer. Onde você se sente seguro. Aquilo que você está acostumado a fazer. É o campo de atuação da sua função superior. No caso desse homem de negócio. Era se perceber. Ah. Se eu investir nisso aqui. Ano que vem eu vou ganhar muito dinheiro. E mais. O tipo de intuição extrovertido. Ele tem um problema. Ele não tem paciência. Ele algumas vezes começa um negócio. Que vai dar grana. E. Na primeira dificuldade ele desiste. Vende. Perde uma grana. Outra pessoa. Faz aquilo ali. Compra. E vai ganhar muito dinheiro. Frequentemente. O tipo intuitivo extrovertido. Ele semeia. Mas ele não planta. Porque o interessante para ele é criar. Eu sempre imagino o Tesla. Que anteveu 40 anos do futuro na frente. E morreu pobre. E nunca conseguiu lucrar com isso. Enquanto o Edson. Que era fundamentalmente um farsante. Ficou rico. E ainda conseguiu difamar o cara. Todo esse negócio. Roubou algumas invenções do Tesla. O Tesla para mim representa. Não sei se ele é. Não tem como nunca ter certeza. Um tipo intuitivo extrovertido. Um tipo extremamente criativo. Capaz de criar muitas coisas. Mas que a objetividade está completamente ausente. O senso de realidade está completamente ausente. Porque é muito identificado com a função superior. Se preocupando em criar, 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 criar. E ser uma pessoa suja. Que não come. Apaixonada por um pombo. E essa falta de percepção. De sensação introvertida. Ou seja, do próprio corpo. Faz com que a pessoa ou não coma. Ou coma exageradamente. Seja uma pobreza. E não tenha disciplina. Seja suja. Ou tenha mau gosto. É sempre muito comum isso. Entre esse tipo. Eu tinha vários desses defeitos da identificação com a intuição. Deu uma melhorada boa. Muito boa. Ainda não estou. Agora quando eu tenho fome, eu como. Eu não olho para o relógio quebrado. Mas ainda são oito horas. Mas isso é há muitos anos. Eu acho que faz. O que? Dez anos que isso aconteceu. Mas me marcou muito. Porque eu percebi de uma maneira muito chocante. Como eu simplesmente não dava nenhum crédito. As minhas sensações físicas. Zero crédito. Zero. Então eu olhei e pensei. Olha, tem um dado objetivo ali. Que não é o meu corpo. Esse dado objetivo que estava quebrado. Diz oito horas. Então deve ser o que? Oito horas. Quem é o meu corpo? Para querer saber que horas ele quer comer. Mas que idiota. E de maneira muito superficial. É isto. Por favor. Eu fico muito grato quando vocês comentam. Porque eu sempre tenho a impressão que eu não estou dizendo nada. E aí vem alguém e diz. Poxa, isso foi muito bom. Você falou muita coisa. Então alguém me diz. Nossa, isso foi muito complicado. Mas a minha impressão é sempre que eu estou falando coisas muito superficiais. Tocando muitos por cima. Eu poderia passar o dia inteiro falando disso. Como vocês perceberam, a vez de comer, eu estudava, 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 estudava. Que é o que a minha função superior gosta de fazer. Então eu vou ficar criando coisas, escrevendo também. Seu escritor, né? Inclusive, pela Editora Modo tem o meu romance publicado. Chamado O Bakemono. Vocês podem dar uma olhada. Depois eu vou deixar link a essas coisas. Eu também... Eu já estou com peça. Não vou deixar link de porra nenhuma. Mas outro dia eu deixo para vocês darem uma olhada. Comprar um livro. E em breve teremos muitas novidades relacionadas a outras coisas de audiovisual que eu vou fazer. Mas só vou falar quando o negócio estiver realmente. Não só jogado a semente, mas pelo menos que precisa de uma prantinha. E continuem acompanhando o canal. Vocês são muito legais. Por favor, comentem. Me dê um feedback. Eu preciso do feedback. Eu fico muito contente com as pessoas que sempre estão comentando. Sempre estão vendo. Eu fico muito feliz de ajudar. Sério mesmo. Muito feliz. E é isso. Muito obrigado. Valeu. É nóis. Falou. Vou pro CrossFit. Quando eu virar vegano, vocês não vão me aguentar.